Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar pra vocês aí que tem muitos clientes ainda no Rio de Janeiro que estão resistentes em descer, né? Alguns não preferem descer na dor ou na tranquilidade. Mas eu vou falar pra vocês aí o que que tá acontecendo aí. Muitos clientes aí eles preferem às vezes ficar com fome, com fome, presta atenção, presta atenção, com fome do que descer pra pegar o seu pedido na recepção do prédio, né? Ou seja, onde ele mora. E tem muitos aí que estão descendo por obrigação, porque nos condomínios que eles moram, acontece assalto, né? O pessoal entra, faz o arrastão nos apartamentos e a administração do condomínio obriga eles descerem pra pegar os pedidos, né? Não importa se é de farmácia, se é de supermercado, se é de restaurante, mas tem um condomínio aí, aliás, tem um dos que eu conheço, né? Que estão, aliás, foi feito um arrastão dentro desse condomínio, então, a administradora do condomínio obrigaram os clientes a descer pra pegar os seus pedidos, né? E tem outros aí que realmente eles preferem ficar com fome, preferem ficar sem tomar o medicamento deles. Tudo isso, uma resistência do caramba de descer pra pegar os seus pedidos. Eu fico impressionado com isso, cara. Como é que pode o ser humano ficar com fome? O ser humano prefere ficar com fome? Preferem ficar sem tomar o seu medicamento, com uma preguiça de descer pra pegar o pedido, cara, na portaria, na recepção. Às vezes, é um andar só, um andar só e o elevador fica bem do lado da porta deles, mas eles não descem, quer que a gente suba, entendeu? Ou seja, eu não sei se isso é preguiça, se é acomodação, eu não sei o que é, eu não sei o que se passa na mente dessas pessoas, mas que estão resistentes, estão, meu irmão, mas muitos odessem na dor, então, que se arrumem, né? É isso aí, tamo junto.